Você vai conhecer agora o projeto Diverte, na verdade fala junto né, Diverteatro. Uma ação que leva consciência ecológica para crianças por meio de sessões gratuitas de teatro. Lucas Alves e Flávio Mota foram conferir esse trabalho né, que esteve em uma escola do bairro Jardim IP, em Governador Valadares. Estava lotado lá ó, a reportagem está aqui, pode balançar. A quadra da escola municipal professora Laura Fabri ficou lotada de crianças interessadas e participativas na animação teatral, que teve como objetivo unir a arte e a ciência para falar de sustentabilidade e meio ambiente. As crianças expressaram o que acharam da apresentação e o aprendizado que vão levar para casa. A gente tem que ir com cuidado das nossas coisas, do nosso ambiente, se acabar é perigoso a gente até morrer. Eu aprendi do ambiente que não pode gastar água. Eu aprendi muitas coisas legais aqui, foi muito legal. Eu aprendi que devemos respeitar o meio ambiente, não devemos poluir. Cantador, inovador para a gente, que assim, eu aprendi muita coisa e eu também tenho certeza que as crianças estavam assistindo, aprendeu várias coisas como eu. O projeto é itinerante com apresentação em diversas escolas e tem como objetivo apresentar de forma lúdica às crianças a consciência ecológica. O Diverteatro Brasil é um projeto que viaja todo o país, tentando levar de maneira lúdica e de maneira muito consciente e divertida para as crianças conhecimento sobre ciência, cultura, sobre meio ambiente e tudo que é correlacionado a uma ferramenta de ensino para os professores. A gente tenta levar isso até as escolas de maneira lúdica viajando o país. Animada e interativa, a apresentação contou com experimentos químicos, música, participação das crianças e um cenário todo especial. De acordo com a pedagoga da escola, a importância do projeto está em explorar o ensino sobre o meio ambiente de forma prazerosa e recreativa. Nós aqui sofremos na pele com o arrompimento das barragens. Muitos deles ainda não eram nascidos em 2015. Então, eles ouvem das famílias, da dificuldade que é a falta de água, a falta dos recursos naturais. E essa proposta hoje vem para poder ensiná-los de uma forma lúdica, de uma forma divertida, a importância da preservação do meio ambiente. As crianças participaram da peça teatral com o tema Por o Futuro Sustentável. Os alunos puderam conhecer com a apresentação as fontes de energia. De acordo com Felipe, produtor da peça, a ideia é formar alunos para o futuro sustentável e consciente através de uma jornada de preservação ambiental e mudanças de costumes. As crianças tiveram acesso a entender como funcionam as nossas manifestações de energia, quais são as nossas fontes de energia, quais delas são renováveis. Então, de uma maneira divertida e bem lúdica, elas puderam aprender como cuidar dessas fontes de energia para que o nosso planeta não sofra tanto com o passar dos anos e a gente consiga reduzir as mudanças climáticas que nós temos nos últimos tempos. Na minha família, tem muitas pessoas que não respeitam muito o meio ambiente. Aí eu comecei a ver algumas reportagens na televisão e vi como é muito importante a reciclar, a cuidar do meio ambiente para preservar o nosso mundo. A gente tem que cuidar bastante do ambiente que a gente vive. Eu até falo com algumas pessoas para economizar água, para que não acabe. E a gente tem um ambiente limpo. Legal demais, hein? Ensinamento de ouro que fica para a vida toda, né? E chega em casa, reproduz esse aprendizado, né? Legal demais, né?